O Julião falou uma coisa que é verdade. A música une, né, cara? Une. Música une. Eu fui no último show do Ramones, Adios Amigos, em Santo André, no Aramaçã. Sério que você foi? Caraca, meu. Eu fui. Cara, foi o melhor show da minha vida. Dei porrada pra caralho. Eu era fanzado do Ramones. Eu adorava entrar numa roda, velho. Foi nesse show que o Betão falou que te viu batendo na galera? Lógico, em todo show tá o da porrada, velho. O negócio era entrar na roda, pra sair na mão. Dali o Julião foi pras raves. Aí virou o Julião das raves. Mas aí já é outra época. Eu já tinha físico. Naquela época eu já treinava, né? Eu já tinha físico. Você foi pras raves mesmo? Pô, louco, Julião. Uns 10 anos da minha vida. Julião era o Julião das raves. Ele chegava nas raves daquele tamanho dobrado, seco, virado no saci lá. Sacava a camisa e deixava os caras tudo apavorados. Julião das raves, velho. Era outra época. Foi na tribe, né? Nossa, o Julião foi muita rave. Experience. Cara, eu nunca fui numa rave, acredito. Nossa, eu sou da época do Scase, velho. Aliás, vou te falar pior. Desde que eu mudei pra São Paulo, em 1997, eu saí três vezes. A gente tem que marcar uma. Balada, três vezes. Não, vai ter a nossa festa da Eronberg. A gente precisa fazer. Vai. Não, mas aí é festa nossa. Eu tô dizendo, tipo, ir pra balada, danceteria. Não, mas vai ser numa danceteria. Três vezes. Não, mas vai ser numa danceteria. A gente vai organizar. Só que vai ser eletrônico. Porque os caras fizeram uma maringá lá que parecia uma formatura. É, festa formatura. Como assim? Eu não vou. Banda, essas coisas, tal, tudo, entendeu? Banda, sertanejo. Fazendo um trenzinho, entendeu? Pra mim, se for pro rolê, você me torna. Aí fizeram uma macarena lá. O problema é o seguinte. Eu nunca vou. Se eu for, pra me tirar lá, desgraça, velho. Pra me tirar de coisa. Então, mas tem que ter música boa, né? Aí esse rolê sem fim pra mim. Tem que ter música boa. Você curte uma balada? Nossa senhora, eu curto uma balada. Cara, acho que a minha última festa mesmo foi o Timorland. Gente, eu sou um velho, cara. Sério, eu durmo. Eu saia todo final de semana, Múcio. Você sabe que eu tenho... Eu parei de sair quando eu conheci a Tati. Tá vendo Tati? A Tati mudou a sua vida. É, eu... Ficou o silêncio dele. Quando eu comecei a namorar com a Bíblia... Não, o silêncio é o cálculo da data, né? Pra não errar. A gente foi pra essa Timorland, que foi a novidade da época. Que era três dias, o maior show do mundo que já teve aqui no Brasil. Fui em navio balada já, de entrar na sexta-feira e eu saí na segunda. Nossa, lembra dessa época, cara. Mas esse navio era desgraça, né? Esse navio era o capeta. O capeta pilotava, entendeu? O capeta ia embora, hein? Mas o que era isso? Você entrava no navio e na rio... Era uma orgia, né? Era uma orgia no mar. Com música eletrônica. Mas não parava? Não parava. Nem a música, nem o sexo, nem drogas, nem nada. É assim, você entrava sexta-feira de manhã no navio, certo? Tá. A tarde começava a festa. É 24 horas. Não para, não para. E aí ele parava em Búzios, atracava por algumas horas... Tirava os mortos. Tirava os zumbis, jogava lá, pegava... Aí ele voltava pro litoral de São Paulo, pra Santos. Segunda-feira. Você entrava sexta-feira de manhã, saia segunda-feira de manhã. Ficava moendo direto. Sexta-feira dormia em Santos mesmo. Não tinha condição de subir. Mas eu e o Renato, a gente tinha uma estratégia. Qual era? Na época da estratégia. 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 Love story. Subia no queijinho e sacava a peita. Já era. Já era. Coletinho, xadrez... Cinco minutinhos eles deixavam assim. Cinco minutinhos, porque a gente era parceiro, né? Dos seguranças. Mas sacava a peita ali, fazia a dancinha do acasalamento e já era. Já era. Saia assim, ó. Bora pra casa. Bora pra casa. Era a tarrafa, né? Já pegava as pirães e bora. Todo final de semana. Todo final de semana. Jesus amado. Foi assim por anos, né, Julião? Porra, velho. Anos, velho. Anos, assim. Cara, mas aí você para e fala assim, pô, mas do que esse cara tá falando? Cara, o Julio tem 43, eu tenho 46. Tem 44, Julio. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo vivido, velho. E o Love Story foi bom por muito tempo. O auge do Love Story, a gente pegou o auge do Love Story, ano 2000. É, aquele que era o baixinho ainda. De 2000 a 2008, cara. Era cinematográfico o Love Story, acontecia de tudo. Teve uma vez que a polícia invadiu várias armas japonês, tudo se escondendo, tipo Yakuza, cara. Tipo isso. Era sinistro. Quantas vezes. A máfia chinesa tava lá dentro. A máfia chinesa tava lá dentro. A polícia entrou de uma vez. Pra pegar a máfia chinesa. E assim, pegaram os caras, saíram e o rolê continuando. Não pense que o rolê parou. O rolê continuando. Continuou. As luzonas saindo aí. Love Story, a casa de todas as casas. E o coro comendo. Jesus. Que era cotovelado, era porrado e vira a mesa. Caralho. Aí você imagina o Mike Tyson muito louco no Love Story. Ele foi? Eu tava nesse dia. Ah, cara, você tá de sacanagem. Mike Tyson no Love Story, velho. Quem que foi levar isso? 500 mulheres penduradas nele. 500 mulheres penduradas nele, trilouco, né? Trilouco, velho. Subindo nas paredes. Aí tinha um amigo nosso lá, Claudinei, que era segurança, que lutava boxe, né? Aí foram falar pro Tyson que ele lutava boxe, enquanto ele tava no banheiro, usando os aditivos. Aí, mano, o cara começou a fazer luz ali com ele, velho. Luz é quando você faz uma simulação de porrada. Cara, assustador. Assustador a velocidade. Tipo, cara, era uma metralhadora de soco. Isso porque ele tava em outro universo, né? Não, ele tava em outro universo. Agora você imagina aquele cara no 100%, velho. No ringue. No ringue. Era, mano, era impressionante, velho. Já vi coisas também. Foi a época ali que ele começou a decadência ali, que ele tava sofrendo processo. Caraca, velho. Mas eu estava aí, cara. Foi a polícia buscar ele? Eu estava aí nesse dia. Ô, tem dois policiais ali. Foi a polícia buscar ele. Não, isso daí é pra ele entrar, cara. Pra ele entrar, segurança? Pra ele entrar, velho. Jesus amado. Ele quis conhecer. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito policiais. Ele quis entrar. Ele quis ir lá. Pra você ver como era o love story. Do tipo, os artistas, os gringos, queria ir lá conhecer, velho. Jesus amado. Que perdição. Nós pegamos essa época, Julião. Nossa. Só quem viveu isso sabe. Quem não viveu isso... Que não volta nunca mais. Era bom demais, velho. Ô, Muzera, tem um amigo nosso aqui que imitou o Júlio dançando. Eu só queria te mostrar aí. Nossa, mas é muito ruim, velho. Nada a ver. Parece uma minhoca. O Júlio dançava de turbante. Não tem aquele cacto que faz a dancinha? Ah, tá igual mesmo. É igualzinho, ó. Parece aquele cacto que faz a dancinha. O Júlio dançava. Tá parecendo o cacto mesmo. É muito ruim. E o Giga eu encontrei na festa também. Que festa? Não, o Giga era o Giga. Era Fábio, né? É. Fábio e Fabinho na academia. Giga é engraçado, tá, pai? Aí, de repente, eu encontro o Giga. Giga, Giga. Você conhece o Giga? Giga, Giga, Giga. Que porra de Giga, velho. Quem é esse cara? Aí, daqui a pouco, me aparece. O Giga. Gigante. Gigante na feira. Um monte de mulher do lado. Falei, caralho, o maluco tá foda, hein? Tá tipo um shake. Tava patrão. Eita coisa. Era o Giga da feira, cara. É o também da nossa história. É outro cara que também, na nossa época, ele apavorou nas festas. Apavorou. Apavorou nas festas. Na verdade, ali, o rolê era eu, o Giga, o Júlio. Quem mais? Dos que estão hoje aqui na mídia. É só nós três? Só nós três. Só nós três. Míndia, eu sou virgem. Total. Múcio, você começou a namorar com o Roberto por quantos anos? 17, 18. Não, não, muito jovem. Você tá louco. Eu casei com 35. Não, foi me amarrado. Eu fui me amarrado. Sério? Eu casei com 35 e os meus amigos fizeram uma aposta em grana com a Tati dizendo que eu não ia entrar. Mentira. É. Eu também apostaria. Eu fizeram uma aposta com a Tati. Em grana. Eu também apostaria. Casar na Tati. Falou assim, ele não vai entrar. Ele não vai entrar porque ele já deixou três noivos faltando um mês, dois meses, três meses. É verdade essa história? É verdade. Aí eles já falam assim, ele não vai casar. Ele não vai casar. Tanto que é muito engraçado. Você pegar o vídeo do meu casamento. A Tati, do jeito que é, né? Espontânea pra caramba. Ela sai do carro assim pra entrar no buffet. A primeira coisa. O Renato tá aí. Ela tinha confirmado se eu tinha vindo mesmo, velho. Caraca, você quase deu perdido no dia do casamento. Quase. O Renato foi o rei do perdido. O noivo em fuga. Renato, agora confissão. Você chegou a pensar em não casar? Chegando perto ali? Não chegou nesse ponto? Não, não. Você quer que eu não durme em casa, né? Seu engraçado. Eu vou perguntar a filha da puta. Você não quer que eu durme em casa, né? O Maurício quer fuder o cara. Não, ele sempre quer fuder o cara. Nossa. Não, mas eu convivi muito tempo com o Renato nessa época. Eu, com certeza, eu apostaria. Cara, ele vai fugir. Ele vai dar um jeito, passar mal. Fingir os acidentes. Eu cansei de ver e de ajudar esse cara a dar umas... Cara, eu vi o Renato montar um apartamento em uma semana. Sem apartamento. Ele alugou, mobiliou, mudou, montou todo o apartamento, deixou arrumado em uma semana, velho. Uma semana, cara. Ai, cara. Não, ele era ninja. Pensa num cara bom pra dar desculpa. Esse cara. Era foda, era foda. Não, ele era foda. 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 Ninguém segurava ele, velho. Ninguém. O dia que ele falou, pega essa pedra aí, rasga minhas costas, daí eu falei, você tá falando sério, mano? Falei, tô, velho. Mas tinha que sumar um acidente, caralho. Como é que eu ia chegar? Senão eu tô fudido. Eu preciso disso agora, velho. Namorar com a menina, você sumir dois dias. Aí a gente tá falando numa época que não tinha celular, assim. O celular não era um WhatsApp. Não, você já tinha o Startac lá. É, mas não tinha o WhatsApp, entendeu? Não, não tinha. Era só o Startac lá. Hoje a pessoa te monitora com essa desgraça aí, cara. Sabe onde você tá, entendeu? Naquela época, aí você, tipo, some. Um, dois dias. Fala, caralho, e agora, velho? Tem que voltar pra casa. Entendeu? Voltar pra casa não, né? Porque eu morava sozinho, mas tem que voltar pra vida real agora. E agora? O que eu faço? Aí eu chegava pro Julião. Falei, Julião, vamos simular um acidente nessa porra aqui, velho. Rasga minhas costas. Vai lá com o sequestrado. Sequestrado pra arrancar o quê? Você não tem um puto no bolso, cara? Ele chegava com uma DT 200, velho. Um fedor de gasolina. Dois tempos. Falei, o que a gente vai fazer, velho? Era gasolina o tempo inteiro, velho. Depois ele foi melhorando. Aí meteu uma Dakota. Ah, mas demorou pra caralho. Depois meteu uma golfeira sapão ali e foi foda. Jesus amado. Mas era a DT dois tempos. Não, a DT era dois tempos. Era o clássico, velho. Ele ia de jaqueta de couro. O melhor era eu e você indo pra academia com a DT 200 no frio, velho. Não, era foda, velho. O Renato me dava muito carona. Porque a gente saía da loja e ia treinar. De Diadema e ia pra Santo André. Ia pra treinar lá na Nautilus. Amarradão, velho. Amarradão. Saía às sete e meia da noite da loja. Ia pra Nautilus, chegava na Nautilus oito e meia, nove horas. Treinava até onze, onze e meia. Ia pra casa, comer, dormir pra começar no dia seguinte. Preparar as comidas. Pra no outro dia, seis e meia, tá de pé de novo. Tudo de moto. Ah, de moto. E quantas vezes foi de ônibus? Que a moto não pegava? Bota a moto pra dentro da loja. Eu sempre de ônibus, tio. É? Não tinha grana. Pra nada. Cara, que rolê. Tudo que eu tinha de grana eu investia no esporte. No shape? No shape. Comprava os venenos, pegava o suplemento de graça. Quantas vezes o Ricardo, lembra do Ricardo? Ricardo Molina. Ricardo Molina era um representante de uma outra empresa. ele trazia as proteínas vencidas. Cara, tinha proteína que eu tirava traça. Toma aí. Tinha traça. Traça. Aminoácido vencido. Mas você não tá falando de whey protein. Você tá falando de só gelbumina. Ah, é verdade. Proteinato. Proteinato. Só gelbumina. A gente vendia albumina pra caramba. Era uma época, cara, que a gente vendia saquinho de... Malto era o carro-chefe. Era carro-chefe. Nossa, eu lembro de malto. Isso, ganhava aquela malto que era com um saquinho transparente, né? A gente ganhava dinheiro com aquilo. Era garrafa de refrigerante vazia com malto pra treinar? Era o que tinha, cara. Não tinha creatina, não tinha nada. A creatina, quando saiu, foi o auge, velho. Nossa senhora. Aí deu briga com a indústria farmacêutica. Não podia. Começaram a falar um auge. Lembra da época que creatina e L-carnitina foi tirado? Virou medicamento? Então, a gente pegou tudo isso. Na loja, é isso? Pegamos isso na loja, velho. Um monte de lojista rodou por causa de creatina, não rodou? Opa! Isso eu acho que foi em 98, 99. Essa casa aí, velho. É.